Um avião da Air Astana, a companhia aérea do Cazaquistão, aterrou de emergência no aeroporto de Beja. Uma cena óleo-desca. O Embraer 190 estava em manutenção nas oficinas da OGMA, Indústria Aeronáutica de Portugal, em Alverca. Num voo de teste com seis tripulantes a bordo, sofreu problemas técnicos confirmados pela companhia aérea através de uma publicação na sua conta de Twitter. Acabou escoltado por dois caças F-16 da Força Aérea e obrigado a uma aterragem de emergência à terceira tentativa, na pista de Beja. Chegou a ponderar-se uma amaragem no rio Tejo, o que não foi possível devido às más condições climáticas.